DJ Robson MV, eu gosto de apanhar, tá bom? Visualiza nessa porra porque essa vai tocar pesadona, hein? Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come cu Essa vai tocar nos varinhos de favela, barulha na zona sul Índio come chota, índio come cu A filha da puta se envolve na dança lá no Gramellão, ela tem o bumbum, por quê? Índio come chota, índio come cu Na nitroponte ela tá empolgada, toda tatuada, uma estópica, sim, fabu Índio come chota, índio come cu Probeia lá no bali da doze do ciga, arrastei pra casa e taquei o peru Índio come chota, índio come cu Mas DJ ele te voltou, fodeu, é o terror da sul Índio come chota, índio come cu DJ Robson MV, eu gosto de apanhar, tá bom? Visualiza nessa porra porque essa vai tocar pesadona, hein? Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come cu Essa vai tocar nos barinhos de favela, barulha na zona sul Índio come chota, índio come cu A filha da puta se envolve na dança lá no grameleão, ela tem o bumbum, por quê? Índio come chota, índio come cu Na nitroponte ela tá empolgada, toda tatuada, uma estópica, sim, fabu Índio come chota, índio come cu Probeia lá no bali da doze do ciga, arrastei pra casa e taquei o peru Índio come chota, índio come cu Mas DJ ele te voltou, fudeu, é o terror da sul Índio come chota, índio come cu